Num primeiro momento, era tido como óbvia a manutenção da prisão dele, assim, não tinha o que se discutir, né, uma implicação dessa monta, né, dessa figura com um crime que é isso que a gente falou, um dos principais crimes políticos da história do Brasil, que teve um, que ganhou o mundo, assim, o mundo se pergunta quem mandou matar a Marielle, você chega, sei lá, em países da Europa, em países das Américas, e tem praça, tem rua, então, há uma cobrança internacional, né, e a gente fazia uma avaliação que era óbvio que a manutenção da prisão ia ser colocada... Ia passar fácil, né? Ia passar fácil. E aí teve a história da presidência da Casa Jogar pra mais de uma semana depois, um feriado, e aí isso ficou pra um segundo momento em que a gente começou a perceber uma articulação e que não seria tão fácil, assim. Isso pra mim foi... Foi... Outro choque, né? Foi outro choque, são choques atrás de choques, assim, porque, como assim, é pra passar com unanimidade, era pra passar fácil, era pra passar com maioria, sabe, ampla, absoluta, e não, e foi suado. Então, assim, foi suado na CCJ, a CCJ ainda foi menos ali, e no plenário era preciso de uma votação de maioria absoluta. Então, assim, por 20 votos, era preciso 257 votos pela manutenção, e a manutenção passou por 20 votos a mais, assim. Uma margem muito pequena. A gente até comemorou, mas eu acho um absurdo você ter que comemorar isso, assim, é um momento triste, é um momento, sabe, deprimente, você ter o envolvimento de uma autoridade num assassinato desse tamanho, e, ainda assim, foi preciso, sabe, contar voto a voto, foi preciso chamar daqui, chamar dali. A que você atribui essa margem muito estreita? Você considera que isso faz, entra no âmbito do corporativismo, do Congresso, ou não, havia sim também uma influência? Porque, por exemplo, muita gente se pergunta sobre o comportamento da bancada do Rio de Janeiro, né, que é da bancada do Rio de Janeiro, estava dividida, claramente dividida, mostrando a questão da influência dos irmãos do Brasil. Agora, se você expande, quer dizer, pensando no Congresso como um todo, um membro do Parlamento, é uma margem muito estreita, né? É muito estreita. Qual é a leitura que você faz? Eu acho que são muitas camadas, é difícil fazer uma leitura muito linear disso. Eu acho que tem essa questão deles ser um parlamentar do Rio e a bancada do Rio se portou dessa forma, tem muita gente que faz uma análise de que há um certo temor, porque na Câmara, para dentro, para Brasília, para o Congresso, o brasão, ele não é um deputado, um parlamentar de expressão, representativo, não é. Diferentemente no Rio, o Rio inteiro conhece o brasão e teme o brasão, né, tem isso. Mas eu acho que eu colocaria mais no campo da polarização, dessa polarização que vem há cinco anos com a eleição do Bolsonaro lá atrás e que se entranhou de uma forma muito absurda, assim. Então, eu acho que tem esse fator polarização, quem defende um campo da política necessariamente não defende a justiça por Marielle, o que não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Mas é como as coisas têm se dado nos últimos tempos, assim, nessa meia última década aí que a gente tem vivido. Eu acho que tem umas questões também institucionais envolvidas, uma correlação de forças. Eu acho que tinha também aí uma tentativa de se fazer um contraponto, uma crítica ao judiciário, sabe, de dizer que quem decide é a casa, uma tentativa de ir por aí, mas contra o xandão, sabe, uma coisa muito assim, mas que foi infeliz a escolha, acho que poderiam ter escolhido uma outra pauta para disputar essa correlação de forças, para dizer de quem é, sabe, a quem cabe. Para confrontar o Supremo, né? Exatamente, confrontar o Supremo com o tema da Marielle, eu achei, assim, de uma pobreza, sabe, estratégica, do campo deles, inclusive. Tremenda, porque é o mundo inteiro cobrando, é o mundo inteiro esperando essa resposta. Tremenda, porque é o mundo inteiro, é o mundo inteiro.